Que loucura, né, o MC Bim tá indo pro lado de uma galera que talvez não deveria, né, Rodriguinho, Nizam, a outra planta ali não faz nem diferença, mas enfim, ele estar com o Rodriguinho e com o Nizam é ruim pra ele, porque ele está bem com o público, mas se continuar andando com essa rapaziada pode acabar mudando, né, enfim, ele tá preocupado com os possíveis votos. Eu acredito também, você vê como é que o Rodriguinho solta as coisas mesmo, né, ele tava lá junto com a Yasmin e com a Vanessa Camargo sobre as situações de jogo, né, e ele solta mesmo ali pro MC Bim o que de fato elas estavam pensando, né, e meio que deixando ele calmo, né, falando que ele não é uma das opções delas de primeiro momento. Acontece que o que aconteceu hoje, elas, as mulheres ali podem acabar puxando, isso que é um problema, né, só porque é mulher, no caso a Vanessa Lopes, as outras mulheres esquecem qualquer outra parada e só puxa pro lado da mulher porque é mulher, aí também tá errado, porque isso aconteceu no caso Juninho e Thalita. O Juninho não fez nada demais com a Thalita e todo mundo ficou do lado da Thalita, o que que aconteceu no paredão entre Juninho e Thalita? A Thalita foi eliminada e aí, opa, tomaram um baque. Porém, parece que querem fazer a mesma coisa com a Vanessa Lopes, que tá doidona da cabeça, mano. Ela não bate uma certa e todo mundo já falou sobre isso, todo mundo fala que ela, às vezes, tá tendo um surto. Todo mundo na casa comentou, a gente viu isso. E aí, se puxarem ainda pro lado da Vanessa, como se ela tivesse certa ainda, só, né, enfim, aí não faz sentido nenhum. Então, se o MC Bean levar esses votos, vai ser muita incoerência de Yasmin, Vanessa Camargo, enfim, de toda essa gente e elas vão acabar se complicando com o público. E o MC Bean ganha, ganha mais o público pra ele, né, como, assim, dos camarotes hoje a gente pode dizer que é mais Yasmin, né, mas o Bean tá bem próximo. Se não ultrapassou já. E dos Pipoca, claramente, é Davi e Bia disparados. A gente vai ver o que vai acontecer.